Você saberia como adubar as hortaliças que cultiva? Neste Cultivar no Lar, falaremos sobre a necessidade nutricional das hortaliças. Antes de comentarmos sobre a fertilização em si, é importante falarmos sobre o potencial hidrogênio-iônico, ou o popular pH. Ele influencia a disponibilidade dos elementos para as plantas. Então, é importante manter ele em condições adequadas quando necessário. Os substratos comerciais costumam vir balanceados e adubados, mas as terras de barrancos precisam ser de fertilização e de calagem prévia. Segundo recomendações da Embrapa, para cada litro de terra de barranco, acrescenta-se 2 gramas de calcário, podendo ser dolomítico ou cal hidratado. Esse processo deve ocorrer cerca de 30 dias antes para que o solo possa incorporar os nutrientes e o pH possa ser estabilizado. Agora, podemos falar sobre quando e quanto aplicar adubos. Será recomendado fertilizantes orgânicos para os cultivos de hortaliças, pois melhoram as condições físicas do solo, reduz a incidência de patógenos no solo por aumentar a taxa de micro-organismos que são antagônicos e disponibilizam nutrientes de modo gradual às plantas. Sendo sempre indicado adquirir fertilizantes de boa procedência. As doses podem ser designadas por grupos de hortaliças divididas de acordo com a parte comestível. Para as folhosas, que englobam alface, rúcula, espinafre, entre outras, recomenda-se Esterco bovino bem curtido ou composto, de 10 a 20 gramas por litro. Esterco de galinha, frango, suínos, ovinos e humus, de minhoca, recomenda-se de 2,5 a 5 gramas por litro. A torta de mamona pré-fermentada, recomenda-se de 0,5 a 1 grama por litro. Para frutos, que abrange o tomate, pimentão, etc., recomenda-se De 10 a 20 gramas por litro de esterco de bovino bem curtido ou composto, 2,5 a 5 gramas por litro de esterco de galinha, frango, suínos, ovinos e humus de minhoca, de 0,5 a 1 grama por litro de torta de mamona pré-fermentada. Para bulbos e raízes, como cebola e cenoura, recomenda-se 5 a 10 gramas por litro de esterco bovino bem curtido ou composto, 1,25 a 2,5 grama por litro de esterco de galinha, frango, suínos, ovinos e humus de minhoca, e de 0,1 a 0,25 gramas por litro de torta de mamona pré-fermentada. Caso desejar adubação mineral, recomenda-se para a maioria das hortaliças o NPK 4148, 4 gramas por litro do vaso. Sempre observe a resposta das suas plantas aos fertilizantes que são aplicados, para se certificar que estão bem nutridas e se desenvolvem adequadamente. Espero que você tenha gostado e até o próximo Cultivar no Lar!